Boa noite a todos, eu fui aqui apresentado como Carlos Eduardo, mas pode me chamar de Du, que é como os amigos me chamam, eu sou daqui da cidade de Mirassol, do Centro Espírita Vicente de Paulo, eu trago um abraço dos trabalhadores da casa, da diretoria da casa, e quando a gente sai nessa tarefa, nessa missão, eles ficam muito contentes que a gente possa estar fazendo esse intercâmbio, porque é aqui onde a gente fortalece a causa espírita, nós temos as casas espíritas, mas acima disso nós temos a causa espírita, e hoje nós estamos aqui em nome dessa causa, é uma alegria imensa estar aqui hoje, nesse centro grande, muito acolhedor, disse até para o nosso amigo nesse ambiente agradável, o calor que nós enfrentamos hoje, e esses dias lá fora, estamos aqui confortáveis, nesse ambiente tranquilo, então, para mim, só posso agradecer a oportunidade da casa e a presença de todos vocês aqui hoje. O que eu trouxe para nós essa noite aqui, são algumas reflexões que eu venho fazendo, que vem me ajudado a entender algumas coisas sobre a vida, e eu gostaria de compartilhar hoje com vocês aqui, como um amigo mesmo, porque ainda, mesmo sendo um estudioso da doutrina, adoro ler os livros da doutrina espírita, ainda não tenho condições de ensinar nada a ninguém, venho aqui trazer algumas reflexões para que nós, juntos, possamos chegar a algumas conclusões e, em relação à vida, nos portarmos de maneira mais adequada. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela está apoiada em três pilares, o científico, o religioso e o filosófico, e hoje nós vamos utilizar esse lado mais filosófico, da doutrina, para que a gente possa fazer aqui algumas reflexões. E por que nós vamos utilizar esse lado filosófico? Porque nós temos que ter, diante da vida, uma atitude filosófica. E o que é termos uma atitude filosófica? É questionarmos o porquê das coisas, por que as coisas são como são. O espiritismo, ele nos deixa aberto para esses questionamentos, porque é uma doutrina que não possui dogmas. O dogma é aquilo que é uma certeza. Quando você pergunta por que daquilo, é porque é. E na doutrina espírita, não. Nós temos explicações, sempre muito lógicas, coerentes, em relação às coisas da vida. Então, essas dúvidas são importantes para nós, para que nós possamos pensar um pouco. Milor Fernandes, que é um jornalista e escritor carioca, ele disse, ainda quando encarnado, que se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Então, questionar, perguntar, faz parte desse nosso processo evolutivo. A ciência, a arte e a religião, elas só avançam por causa da dúvida e não por causa da certeza. A certeza faz com que nós permanecemos no mesmo lugar. A dúvida nos permite ir um pouco adiante. E assim como o corpo físico, o que não mexe, atrofia. Basta ver quando estamos com algum membro imobilizado, seja um braço, alguma coisa, ficamos com aquele ali um pouco parado e logo nossa musculatura começa a atrofiar. E com o cérebro é a mesma coisa. Se nós não exercitarmos o nosso cérebro, ele começa a atrofiar. Então, essas questões fazem, bem dizer, um exercício no nosso cérebro. Porque nós temos que tentar formular perguntas. E essa formulação de perguntas é que vai fazendo, bem dizer, esse nosso exercício mental. Porque mais importante que a resposta é a pergunta. O livro dos Espíritos, essa obra belíssima, só tem a riqueza de informações e todo esse manancial de informações que tem, devido às perguntas inteligentíssimas do codificador Allan Kardec. Então, perguntar, questionar, faz parte desse nosso processo evolutivo. Eu achei uma frase aqui que é muito interessante, que diz que o questionamento marca o amadurecimento do Espírito. Então, hoje nós vamos nos utilizar dessa ferramenta, que é a pergunta, e nos fazer alguns questionamentos para pensarmos sobre a vida, para talvez despertar um pouco as nossas consciências. Mas fiquem tranquilos que essas perguntas não vão ser assim direcionadas a vocês, para que vocês respondam. Porque, pelo menos eu, quando eu estudava, a professora falava assim, hoje eu vou fazer perguntas. E eu era o primeiro a me esconder lá no fundo. Eu falava, meu Deus do céu, tomara que não pergunte para mim. Às vezes eu vou assistir algum teatro, alguma coisa assim, com minha noiva ou com os parentes. E eu falo, vamos sentar lá atrás, porque vai que ele pega para chamar a gente para aqui, para falar alguma coisa. Então, fiquem tranquilos, que são perguntas assim, para responder perguntas de foro íntimo. Para que vocês aí reflitam com vocês mesmos aí dentro dos seus corações, dentro das suas consciências. E a gente assim vai pensando um pouco juntos. E para iniciar aqui as nossas reflexões, a primeira pergunta que eu trago, que é o tema da nossa palestra, é a seguinte. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Vocês já pararam para se perguntar qual é o sentido da vida? Será que a vida realmente tem sentido? Faz sentido viver? Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido dessa nossa vida? Porque a cada dia, principalmente nos dias atuais, pensar sobre o sentido da vida se faz cada vez mais importante. Nós vemos aí que hoje a doença do século ou a doença da atualidade é a depressão, as doenças emocionais. E uma das características das pessoas que passam por esse problema, todos nós temos, ou já passamos por isso, ou temos algum parente, alguém próximo que já passou por isso. E uma das características da pessoa que passa pela depressão é perder o sentido da vida. Você diz a ela, olha, você precisa voltar às suas atividades, voltar ao trabalho, voltar aos seus afazeres. E a pessoa diz, olha, eu não vejo sentido mais para fazer isso. Tanto é que o presidente da União Espírita Mineira, o seu Honório de Abreu, sempre diz para o Haroldo, o Haroldo todos conhecem, o Haroldo Dutra Dias, que é um expositor muito conhecido no meio espírita. Inclusive, faço aqui a indicação, procurem aí quem tem acesso ao YouTube. Procurem lá suas palestras, os seminários, que tem muito material dele, muito interessante, muito enriquecedor. E o seu Honório sempre dizia para o Haroldo o seguinte, aqui são as palavras do seu Honório. O desafio da doutrina espírita é a evolução consciente, porque inconsciente está a maioria encarnada. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e nem o porquê. O nosso desafio na doutrina espírita é encontrar o propósito da nossa encarnação. Ou seja, por que você está encarnado? Por que nasceu nessa família? Por que tem os filhos e o companheiro que tem? Essa eu posso falar também, por que tem a sogra e o cunhado que tem? São questões que nós devemos pensar. No propósito da nossa encarnação, por que nós estamos aqui? Qual é a nossa expectativa de melhoria aqui na nossa atual encarnação? Será que é 70%? 20%? 10%? 0%? Menos 10%? Porque, vou dar uma notícia aqui um pouco triste, tem jeito de piorar. A gente viu um tempo atrás até um político que disse assim, olha, pior do que está, não fica. E a gente viu que ficou. Então, com a nossa encarnação, também é assim. Nós podemos chegar aqui com um conjunto de débitos e voltar com o triplo, lá para o plano espiritual. Porque nós seremos avaliados pelo aquilo que nós nos comprometemos lá no mundo espiritual. Nós seremos avaliados por aquilo que nós, pelos compromissos que nós assumimos. Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, eu comecei a ver ali que a doutrina disse que o espírito não regride. E isso, pelo menos para mim, que sou um pouco preguiçoso e eu assumo, deu uma tranquilidade imensa. Porque eu falei, bom, se o espírito não regride, então daqui eu não passo. E a gente começa a estudar um pouquinho mais e vê que a história não é bem assim. Que o espírito não regride na escala espiritual. Mas os débitos, os compromissos assumidos, esses terão que ser cumpridos. Eu convivo eu, minha mãe e minha avó. Minha avózinha tem 96 anos. Eu sempre procuro, quando ela vai falar alguma coisa, procuro ouvi-la. Uma das coisas que ela fala para mim, ela diz assim, olha, cuidado com o que você está fazendo. E a gente vai ter que pagar ceitil por ceitil. E quando eu comecei a formular essa palestra, eu me lembrei dela. Falei, puxa vida, isso que nós estamos fazendo aqui, realmente teremos que dar conta. E é difícil, realmente, pensar sobre o sentido da vida. Por isso que, quando eu comecei a formular a palestra, eu queria falar sobre um assunto que tem a ver comigo. E pensar sobre isso é uma coisa que vem me incomodando. Vem, assim, me fazendo pensar. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui na Terra? Foram pessoas, se reuniram, espíritos se reuniram, formularam, bem dizer, a nosso plano reencarnatório. E por algum motivo, eu devo estar aqui. Então, eu fico sempre me questionando, por que eu estou aqui? E é tão difícil pensar sobre isso, mas nós que já conhecemos, temos acesso ao Evangelho, clareado pela doutrina espírita, facilita um pouco esse nosso pensar. Porque o Evangelho, ele nos dá o norte, ele nos mostra o caminho a seguir. Tanto é que Jesus, naquela frase que todos nós conhecemos, disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, se não por mim. Então, aí já fica mais ou menos, pra nós, em que sentido nós devemos caminhar. Qual é o sentido da nossa vida? E, infelizmente, ou felizmente, nós temos também o nosso livre-arbítrio. E, por conta dele, às vezes, nós nos complicamos. Sabemos, já temos o Evangelho, que nos mostra o caminho, mas nem sempre fazemos as escolhas adequadas. Minha avózinha também diz, ela tem até um quadro na parede, que mostra a porta estreita e a porta larga. E ela sempre me diz, olha, a porta estreita é a mais difícil de ser seguida. É do Evangelho, é a de Jesus. Agora, a porta larga, ela diz até essa palavra, é o caminho da perdição. É fácil a gente seguir as facilidades do mundo, a materialidade, as coisas fáceis. E, às vezes, muitas vezes, utilizamos o nosso livre-arbítrio e seguimos por essa porta mais larga. E, para pensarmos sobre o sentido da vida, nós devemos pensar, primeiro, o que é a vida? De que vida nós estamos falando aqui nessa noite? De que vida nós queremos falar? A doutrina espírita, ela nos fala que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência corpórea. Que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E nós estamos todos aqui hoje, porque recebemos uma nova oportunidade de encarnação. E a nossa primeira morada aqui na Terra foi o útero materno. O útero materno é o lugar mais seguro que nós já estivemos. Nós ficamos quase nove meses lá. Numa boa, tranquilos, não tínhamos que respirar. Éramos alimentados automaticamente por um tubo, não havia quase ruído, não tinha luminosidade. O melhor lugar do mundo que nós já estivemos. Tanto é que, quando a gente está mal, a gente quer voltar para lá. Quando a gente perde um amigo, um ente querido, um amor, nós queremos ficar num quarto escuro, sem barulho, sem iluminação. E, às vezes, naquela posição fetal, encolhidos com o joelho em direção ao peito, talvez instintivamente nos lembrando daquele lugar seguro que nós estivemos. Quem teve a oportunidade de visitar um hospital, pessoas com problemas mentais, às vezes elas estão lá nuas, deitadas no pátio, mas naquela posição fetal, encolhidas com o joelho em direção ao peito, talvez tentando ali lembrar daquele lugar tão tranquilo e seguro que nós estivemos. E é tão impactante nascer que a natureza tira de nós a memória desse momento. Eu tenho certeza que aqui ninguém se lembra do dia em que nasceu. Nós temos relatos, fotos, vídeos, mas lembrarmos daquele momento, ninguém se lembra. A natureza é tão perfeita que ela apaga de nós aquele momento traumatizante. E porque nós estávamos lá, tranquilos, sossegados, de repente começamos a sentir contrações à nossa volta. Esvaziou o líquido, nós estamos escorregando e alguém nos segurou. E ali nós sentimos o contato pela primeira vez. Nos tirou do útero, havia luz no ambiente, o ruído aumentou. E nós fizemos o primeiro gesto fora do útero, que foi inspirar. Algumas pessoas falam chorar, mas até para chorar a gente tem que puxar o ar antes. Porque o último gesto que nós vamos fazer vai ser... E entre a primeira vez que nós inspiramos e a última que nós inspiramos, tem uma coisa aí chamada vida. E é desse período que nós queremos falar. Porque, para sermos sinceros, nós espíritas estudamos muito o mundo espiritual. Mas não adianta nada nós sabermos tudo. Como lhes se locomovem, se eles andam de aeróbicos, ou como lhes se alimentam, como são as vestes, se nós não dermos conta da nossa vida aqui, agora. Para falar a verdade, a única coisa que nós temos de verdadeiro, de concreto, é o agora. O ontem já se foi. O amanhã vai depender desse nosso... Minha avó também diz isso. A Deus pertence. Mas vai depender desse nosso hoje. Porque a doutrina nos ensina também que nós somos construtores do nosso destino. Então o nosso futuro depende do nosso hoje. E essa oportunidade de encarnação é algo muito valioso para a gente desperdiçar. E tem gente que desperdiça. Infelizmente, desperdiça. Sendo hipócrita, fingindo, prejudicando as pessoas, deixando de ajudar, deixando de fazer o bem. Porque não basta só não fazer o mal. Devemos também fazer o bem. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta inteligente, assim como todas. Mas uma pergunta que eu acho muito inteligente. Ele fala, para agradar a Deus, basta o homem não fazer o mal? E os Espíritos respondem, não. Você deve fazer o bem no limite das suas forças. Porque todo o mal que resulta, de um bem que você deixou de fazer, esse também será responsabilidade sua. E às vezes nós vemos aí a situação do nosso país, às vezes da sociedade, às vezes até a nossa situação climática, falamos aí do calor, e nós responsabilizamos o outro. Ou o governante, ou o prefeito, ou quem quer que seja. Mas será que nós estamos fazendo, como ele diz aqui, o bem no limite das nossas forças? Porque o mal que resultar disso, também será a nossa responsabilidade. E esse tempo que nós estamos aqui na Terra, ele é relativamente curto. Esse tempo que nós estamos aqui encarnados, ele é relativamente curto. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é de Benjamin de Israel. Ele diz o seguinte, a vida é curta para ser pequena. Querendo dizer que o período que nós estamos aqui, já é curto, e nós ainda às vezes apequenamos a nossa vida ainda mais. E para mostrar como nossa vida aqui é curta mesmo, nós somos um animal, entre as outras espécies de animais, que vive pouco. Nós vivemos hoje, em média, 75 anos. A expectativa de vida hoje atual, ela está em 75 anos de idade. Há 100 anos atrás, essa expectativa de vida era de 42 anos apenas. Com o avanço da medicina, da tecnologia, nós estamos vivendo um pouco mais. Mas em relação aos outros animais, a nossa vida ainda é curta. E para encurtar a nossa vida ainda mais, nós somos um animal que dorme demais. Nós dormimos, em média, 8 horas por dia. Num dia de 24 horas, isso dá um terço do nosso dia. passamos um terço do nosso dia dormindo. Se colocarmos nessa vida de 75 anos, são 25 anos dormindo. Passamos 25 anos da nossa existência dormindo. E para encurtar ainda a nossa vida um pouco mais, nós somos um animal que come demais. Segundo a FAO, que é uma área da ONU que cuida de alimentos, nós ingerimos um quilo e meio de alimento por dia. Isso numa vida de 75 anos, são 42 toneladas de alimento. 42 toneladas de alimento. Se nós nos alimentamos, geramos dejetos e esgoto, mais ou menos na mesma proporção. E uma pesquisa de 2011, eu não quis nem atualizar essa pesquisa, que ela fala que o ser humano produz um quilo de lixo por dia. Está falando só do lixo. Um quilo de lixo por dia. Numa vida de 75 anos, são 27 toneladas de lixo que nós produzimos aqui na nossa existência. Então, ao final aqui da nossa existência, nós teremos deglutido 42 toneladas de alimento do planeta e deixado aí de herança para as futuras gerações mais de 70 toneladas de lixo mais esgoto. E será que é isso que nós viemos fazer aqui? Porque quando eu e você nos formos, com certeza, o planeta não será mais o mesmo. E tem gente que leva a vida desse jeito. Ela destrói o ambiente, humilha as pessoas, furta, desvia, finge, só para dormir mais do que precisa, comer mais do que é necessário e consumir mais do que precisa. As revistas que mais vendem são aquelas que mostram as pessoas em suas camas, suas mesas, em seus banheiros ou consumindo alguma coisa. Os programas de TV que mais dão audiência, infelizmente, são aqueles que mostram pessoas fechadas numa casa ou uma fazenda, comendo, bebendo e consumindo. E às vezes nós dissemos que não temos uma hora por dia para brincar com o filho, para vermos a natureza juntos, para estudarmos as obras de Kardec, para nos engajarmos no serviço da casa espírita, mas temos uma hora por dia para ficarmos lá vendo as pessoas comendo, bebendo e consumindo. Depois morre. E se morrer, será que vai fazer falta? Então, eu fico aqui mais uma pergunta para nós refletirmos aqui. Se você não existisse, que falta você faria? Pergunte aí a si mesmo, se eu não existisse, que falta eu faria aqui para o nosso planeta? E conversando com a minha mãe esses dias, fiz essa pergunta para ela, falei, mãe, diga uma pessoa que você acha que faz falta, bem dizer, nos dias atuais. E ela de primeira falou, ah, o Chico Xavier. Ela falou, porque na minha época o Chico, as pessoas faziam caravanas para ir visitá-lo quando tinha alguns problemas, algum problema. Quando perdi algum ente querido, iam até lá, ele sempre tinha uma carta ou um consolo, às vezes não recebia a carta, mas a carta de outra pessoa acabava confortando o coração daquela mãe ou daquele ente querido. Ela falou, ah, ele é uma pessoa que faz muita falta aqui nos nossos dias atuais. E eu fui pensar em alguém e como eu gosto muito de esporte, eu lembrei do Ayrton Senna. Falei, puxa vida, essa é uma pessoa, bem dizer, que faz falta nos dias atuais. Eu adorava acordar de manhã, domingo de manhã e assistir corrida. era assim, eu, a família, os amigos, a gente se reunia para assistir a corrida do Ayrton Senna. E aí, quando tocava aquela musiquinha, a gente saía tudo empolgado, pegava as bicicletas e saía brincando, cantando aquela musiquinha do Ayrton Senna, como se tivesse nós ali participando também daquele momento de alegria. A narração do Galvão Bueno ali era uma coisa muito bacana. E hoje, pelo menos as pessoas que eu convivo, eu vejo assim, já se perdeu o interesse pela Fórmula 1. Porque quem dava, bem dizer, o tempero ali era o Ayrton Senna. Uma pessoa que viveu, ele e o Chico, de tal intensidade, viveram de tal intensidade a sua vida ou aquilo que faziam, que hoje a sua falta é sentida. Eles não viveram para ser famosos, para ser conhecidos, mas faziam ali com tanto carinho que hoje ainda a gente sente a falta deles. E vocês aí em suas mentes, em seus corações, devem estar aí se lembrando de pessoas que hoje fazem falta para vocês. Que se estivessem aqui agora, se estivessem aí na vida de vocês, iriam estar fazendo a diferença. E nós? Que falta nós faremos quando nós partimos daqui? Pensemos nessa questão. E tem gente que diz assim, ah, mas eu não tenho tempo. para ajudar, para fazer as coisas. Atenção, tempo é uma questão de prioridade, de escolha. Quando eu digo que eu não tenho tempo para isso, eu estou dizendo que isso ainda não é importante para mim. Porque todos nós temos as mesmas 24 horas, 1.440 minutos para cada um, depositados na poupança diária. E o que vamos fazer disso cabe a cada um de nós. porque vocês já viram, por exemplo, um infartado que não tem tempo? O médico dizia para ele o seguinte, olha, você não pode fazer isso, você tem que caminhar todos os dias, cuidar melhor da saúde. Se ele infartar e sobreviver, você vai ver ele no outro dia, seis horas da manhã caminhando. Se ele tinha tempo, ele teve que arrumar agora, por que ele não fez isso antes? Talvez nós precisamos rever as nossas prioridades. Talvez nós estamos indo apenas atrás do urgente e deixando o importante de lado. Talvez nós estamos indo apenas, correndo atrás apenas do fundamental e esquecendo o essencial. Como eu disse aqui no início, nós somos, em essência, espíritos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea. Então, seria essencial que cuidemos do nosso espírito. Também está no nosso evangelho, que todos se lembram dessa frase, uma frase de Jesus. cuidai primeiro das coisas dos céus e todas as outras vos serão acrescentadas. Buscai primeiro as coisas de Deus e todas as outras vos serão acrescentadas. E nós, confundidos que somos, achando que nós somos apenas o corpo, fazemos o contrário. Às vezes nós buscamos primeiro as coisas materiais e se tiver um tempinho, a gente vai atrás das coisas espirituais. Se sobrar um tempinho, eu leio esse livro que está aqui parado. Se sobrar um tempinho, hoje eu vou na palestra. Se sobrar um tempinho, eu ajudo a casa na assistência social. Esquecendo que, em essência, somos espíritos. Deveríamos cuidar mais das coisas espirituais. E essa questão de nós buscarmos aquilo que é o que nós necessitamos, no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, tem um questionamento ali que o Espírito François de Geneve ele faz para nós refletirmos um pouco aqui. Ele diz o seguinte, sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Uma pergunta que ele faz. E ele mesmo responde, é o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade. lembrai-vos de que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais sejam vos devotando a vossa família seja cumprindo os deveres que Deus vos confiou. Então às vezes essa melancolia essa tristeza que nós sentimos é o Espírito que não está cumprindo sua missão e não está vivendo o seu papel. E aqui eu faço mais uma pergunta para nós refletirmos qual é o seu papel? Pergunte aí a si mesmos qual é o meu papel? Como eu disse no início é uma coisa que eu venho perguntando qual é o meu papel aqui na terra? Vermos o contexto ao qual estamos inseridos seja na família na sociedade no trabalho em relação com as pessoas que nós temos e nos perguntarmos qual é o meu papel com esse grupo de pessoas que eu tenho aqui? Qual é o meu papel na casa espírita? qual é o meu papel na sociedade? Porque nós devemos como ele diz ali às vezes essa tristeza o Espírito não está cumprindo esse papel então é difícil realmente pensarmos sobre o nosso papel e como eu disse que o Evangelho e o Espiritismo nos ajuda o Espiritismo nos dá uma chave para nós entendermos esse nosso papel aqui na terra que é o autoconhecimento tenho certeza que vocês já ouviram muitas palestras sobre isso e na pergunta 919 do livro dos Espíritos Kardec faz uma pergunta interessantíssima ele diz o seguinte essa eu acho uma das mais inteligentes eu falei essa ele queria facilitar a nossa vida ele diz o seguinte qual é o meio prático mais eficaz de nos melhorar nessa vida e resistirmos ao arrastamento do mal nós sabemos que a finalidade do Espiritismo é a nossa melhora está lá no livro Obras Póstumas que a finalidade exclusiva do Espiritismo no livro dos médiuns desculpa é a melhora dos homens então para nós nos melhorarmos ele quer saber aqui um meio prático e eficaz vem dizer aquilo que seja prático sem muito rodeio e os Espíritos respondem o seguinte um sábio da antiguidade volodice conhece-te a ti mesmo então quer dizer que o autoconhecimento é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida porque vejam bem se nós soubermos através do autoconhecimento quais são as nossas qualidades as nossas virtudes nós iremos desempenhar o nosso papel de forma mais ampla aqui no planeta Terra nós soubermos quais são os nossos efeitos nós precisamos saber isso para saber aonde nós devemos melhorar porque se nós queremos melhorar mas não sabemos onde nós estamos errando como nós vamos melhorar e é tão difícil nós assumirmos os nossos defeitos assumirmos as nossas falhas porque são coisas que geralmente a gente esconde até de nós mesmos nós não queremos bem dizer falar sobre isso mas nós também temos qualidades temos as virtudes dos nossos talentos e devemos também reconhecer esses talentos para colocarmos em favor dos outros em favor do próximo imaginem por exemplo uma pessoa que toca violão de forma magnífica se ela cantasse só para ela bem dizer no quarto dela ela tem um talento que não está sendo colocado em favor de todos e todos nós temos qualidades todos indistintamente até aquela pessoa que a gente vê que é muito ruim ela tem também qualidades então esse autoconhecimento faz com que nós possamos desempenhar esse nosso papel aí de forma mais completa aqui na terra e no livro que eu trouxe hoje aqui palavras de vida eterna que é do nosso querido Emmanuel psicografia do nosso saudoso Chico no item 33 capítulo 33 que chama acalma-te é uma passagem de Mateus que é uma fala de Jesus e Jesus diz o seguinte a Deus tudo é possível e ele começa o texto dizendo o seguinte seja qual for a perturbação reinante acalma-te e espera fazendo vírgula sempre depois da vírgula ele complica a gente seja qual for a perturbação reinante acalma-te e espera vírgula fazendo o melhor que possas aqui ele indica que essa espera do cristão ela deve ser uma espera ativa e não uma espera passiva eu estava até ouvindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella que eu vou citá-lo aqui e ele diz sobre a palavra sobre a esperança que a palavra esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar e as vezes quando alguém diz pra nós olha você tem que ter esperança não é aquela esperança de ficar parado esperando é o que ele diz aqui acalma-te e espera mas fazendo o melhor que possas e essa frase do Cortella que eu acho interessantíssima inteligentíssima ele diz o seguinte faça o seu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda puxa vida que ele me pegou que faça o seu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda então eu pergunto pra vocês aqui essa noite você está fazendo o possível ou está fazendo o seu melhor pergunte aí a si mesmo eu faço o possível ou eu já faço o meu melhor porque fazer o possível é ser morno é fazer mais ou menos é fazer bom aquele trabalhador que você chama ele pra mudar alguma coisa pra ajeitar alguma coisa na casa ele fala não deixa assim mesmo deixa como está vamos mexer com isso daí não a gente vê muito isso também no ambiente de trabalho às vezes a gente chega empolgado querendo mudar alguma coisa e às vezes aquele trabalhador antigo fala não não mexe com isso daí não deixa como está então ser morno é fazer mais ou menos tem uma passagem do apocalipse de João que diz o seguinte é um pouco forte mas está lá que Deus vomitará os mornos Deus vomitará os mornos em relação a isso cada um pense aí mais ou menos como que a gente está e existe uma uma mensagem que é atribuída ao Chico Xavier eu fiz essa palestra esses dias no Adelino lá em Mirassol ele é um grande amigo do Chico conviveu com ele quando o Chico veio aqui para a nossa região ficou na casa dele esses dias quando ele veio até aqui e eu falei assim o Deco eu chamo ele de Deco essa frase essa texto é realmente do Chico ele falou olha eu não lembro de que livro que está onde que está escrito isso ele falou mas é bem a carinha dele quando você fala em algum lugar você pode falar que é dele que ele não vai ficar bravo não e esse texto diz o seguinte essa mensagem do Chico aqui sobre ser mais ou menos ele fala assim a gente pode morar numa casa mais ou menos numa rua mais ou menos a gente pode morar numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos a gente pode dormir numa cama mais ou menos comer um feijão mais ou menos ter um transporte mais ou menos a gente pode olhar em volta e sentir que está tudo mais ou menos o que a gente tudo bem o que a gente não pode nunca de jeito nenhum é amar mais ou menos sonhar mais ou menos ser amigo mais ou menos ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos porque senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos e bem dizer não é isso que a gente quer a gente não quer se tornar uma pessoa mais ou menos e para ser sinceros aqui cá entre nós a maioria de nós me desculpe aqueles que já fazem o seu melhor mas a maioria de nós está vivendo mais ou menos estamos fazendo só o possível só aquilo que dá para ser feito e como eu disse que o evangelho é o nosso norte o caminho a seguir eu trouxe ali um exemplo de duas personagens que todos nós conhecemos são parábolas assim muito conhecidas por todos nós vocês conhecem bem mais do que eu e eu vou falar aqui de forma simples com as minhas palavras para que a gente possa relembrar e tomar essas duas personagens como exemplo de fazer o melhor a primeira delas é a viúva do óbulo da viúva conta o evangelho narra o evangelho que as pessoas estavam lá fazendo as suas doações no gasofilácio e conta que estavam colocando em grandes quantidades e chegou uma senhora e colocou ali como se fosse a nossa moeda de hoje duas moedinhas de um real e Jesus aproveitando essa oportunidade chamou os discípulos e disse olha aquela lá foi a que mais doou e os discípulos falaram ó mestre não é possível como olha o tanto de coisa que o pessoal colocou ali olha o tanto de doações que estão fazendo como que essa senhora foi a que mais doou e aí Jesus respondeu ela deu tudo o que tinha ou seja ela fez o seu melhor ela fez naquele momento o melhor que ela poderia a outra personagem é o nosso amigo samaritano narra o evangelho que estava lá um homem caído não sabe se ele foi assaltado mas ele estava caído e machucado passou um doutor da lei passou um religioso ninguém fez nada ele vem dizer que não tinha nada a ver com isso e ele era até menosprezado por esses religiosos passou e resolveu ajudar levantou aquele homem passou um azeite em suas feridas enfaixou colocou em seu cavalo levou-o até uma enfermaria e ainda disse olha cuide desse homem e quando eu voltar eu pago todo o gasto que teve que você teve com ele ou seja ali ele também resolveu fazer o seu melhor ele poderia ter apenas levantado aquele homem enfaixado passado o azeite em suas feridas ele poderia ter deixado ali umas moedas para ele para que ele se virasse depois que é o que a gente às vezes faz as pessoas às vezes vem pedir uma moeda alguma coisa no semáforo a gente dá a moeda para se ver logo livre da pessoa toma vai embora logo pelo amor de Deus a gente às vezes não está dando de coração querendo se livrar da pessoa ele resolveu ali fazer o seu melhor levantou enfaixou colocou no seu cavalo levou até lá e ainda se preocupou com ele para que quando ele voltasse ele queria ver aquele homem curado se ele estava indo em algum lugar ele tinha um compromisso assim como nós estamos sempre atarefados temos os nossos compromissos mas ele ali resolveu fazer o seu melhor e essas duas personagens fazendo o seu melhor o que eles praticaram que a gente fala muito aqui dentro da doutrina espírita o que eles fizeram fazendo o seu melhor eles praticaram a lei de caridade nesse momento eles praticaram a lei de amor praticando ali a caridade e nós temos aí muitas desculpas mil teorias quando falamos da caridade eu não tenho tempo nosso centro é o mantenedor do albergue noturno da cidade às vezes chamamos alguns trabalhadores para ajudar a servir a sopa é algo assim que às vezes as pessoas não tem essa aptidão ou dizem que não tenho tempo para isso e a pessoa fala assim mas eu não tenho tempo eu não tenho como me deslocar até lá então aqui eu vou desmistificar um pouco essa questão da caridade em cima disso que o evangelho nos fala faça o seu melhor aonde você estiver onde você estiver faça o seu melhor você vai estar praticando a caridade porque às vezes a gente fica até com essa culpa com a consciência pesada porque vem aqui os palestrantes e fala olha fora da caridade não há salvação e a gente fica preocupado pelo menos eu fico um pouco poxa vida será que eu estou fazendo a caridade será que eu tenho que ir lá na favela ajudar levar uma cesta básica e em cima desse estudo a gente pode ter essa consciência tranquila faça o seu melhor aonde você estiver que você vai estar praticando a caridade se você é um professor dê a melhor aula se você é um cozinheiro faça a melhor comida se você é um faxineiro faça a melhor limpeza porque um professor dando a sua melhor aula os alunos vão ter ali a melhor aula que eles estiverem você fazendo uma boa comida as pessoas vão comer a melhor comida e um faxineiro dedicado fazendo o seu melhor as pessoas vão andar no lugar mais limpo que estiver imagina nós com o nosso potencial fazendo o nosso melhor em todas as nossas áreas de atuação não só apenas no âmbito profissional porque nós somos juízes advogados bancários vendedores fazemos o melhor em todas as nossas áreas de atuação porque antes de nós termos essa profissão nós somos também filhos pais mães irmãos avôs vizinhos será que nós estamos sendo o melhor pai será que nós somos o melhor irmão será que nós estamos sendo o melhor filho será que nós somos o melhor vizinho é assim ainda bem que não tem nenhum vizinho meu aqui então são questões que nós devemos pensar fazer o melhor aonde estivermos porque assim nós vamos estar fazendo a caridade esse fazer o melhor a gente não pode confundir o melhor para nós tem que ser o melhor como o evangelho nos ensina que é o melhor em favor do próximo melhor em favor de todos onde todos possam ser beneficiados nós vemos por exemplo assim vou citar um caso aqui que eu trabalho com vendas ser as vezes o melhor vendedor não é por exemplo assim ser o melhor vendedor de carro e você empurrar um carro as vezes que está com um problema ali para a pessoa e ela não sabe ela não entende e você que quer vender quer ganhar a comissão as vezes fala ah o palestrante falou que eu preciso ser o melhor aonde eu estiver então eu preciso vender esse carro aqui vou empurrar ele as vezes uma pessoa que trabalha num banco acaba vendendo um empréstimo alguma coisa para a pessoa e vai acabar complicando ainda mais a situação financeira da pessoa isso não é fazer o melhor fazer o melhor eu digo nas bases do evangelho porque o evangelho ele é um código de boa conduta ele é um código de ética tanto é que Jesus é o espírito mais ético que já passou aqui pelo nosso planeta e para ilustrar essa questão da ética da boa conduta de fazer o nosso melhor eu trouxe aqui a história de um também do esporte de um atleta espanhol do Ivan Fernandes Anaia e em 2010 ele disputava uma prova de cross country que é uma prova de corrida de obstáculos na natureza e quem liderava a prova era o atleta queniano Abel Mutai e nós sabemos que os quenianos eles têm uma boa disposição para a corrida e a maioria das provas eles quase sempre eles vencem e ele disputava a prova ali e liderava com uma grande folga e um pouco antes da linha de chegada ele se equivocou e parou um pouquinho ali antes da linha de chegada começou ali a tomar sua água tirar fotos com os repórteres e o atleta que vinha em segundo lugar que era o atleta da casa Ivan Fernandes Anaia ele viu aquela situação e tentou quando se aproximou tentou alertá-lo olha você ainda não cruzou a linha de chegada e como um espanhol e outro queniano pela incompatibilidade de idiomas o queniano não entendia o que ele estava querendo dizer então ele pegou meio que a força ali o queniano e foi empurrando até a linha de chegada para que ele confirmasse bem dizia a vitória abrindo mão ele de poder vencer ali se aproveitar daquela situação outra frase que minha avó fala também ela fala que isso aí é a lei do Gerson eu nem conheço quem é esse Gerson mas ela sempre fala isso é a lei de Gerson querer levar vantagem ele viu a oportunidade de levar vantagem mas ele resolveu fazer o seu melhor e o melhor dele foi reconhecido até hoje quando acabou a prova é claro que os repórteres foram todos em cima dele do Ivan Fernandes Anaya perguntar para ele por que você fez isso o que te levou a fazer a tomar essa atitude ele respondeu o seguinte aqui são as palavras do Ivan Fernandes Anaya ele disse o seguinte eu não merecia vencer eu fiz o que tinha que ser feito em uma parte que me toca muito ele diz o seguinte eu fiz o que minha mãe me ensinou ele era o real vencedor da prova liderava com folga e eu não tinha condições de vencer Mutai cometeu um erro e assim que eu vi isso eu sabia que não poderia me aproveitar da situação a ação do Ivan Fernandes Anaya não lhe tornou um medalhista mas fez ele ser o mais conhecido o mais respeitado o mais elogiado e a sua história é até hoje compartilhada em faculdades quando vão se falar sobre ética em empresas as pessoas contam a história desse atleta do Ivan Fernandes Anaya e por que nós ainda temos tanta dificuldade de compreender o sentido da vida se já nos foram enviados tantos mestres ao longo da humanidade se o próprio governador do planeta veio até aqui pessoalmente nos dizer que o sentido da vida é amar ao próximo como a si mesmo é fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse que é nos reconciliarmos com o próximo enquanto ainda estamos a caminho com eles Jesus que foi o homem mais sábio que passou pelo planeta Terra respondeu a essa nossa pergunta o que é que a vida tem que ter para valer a pena e a resposta de Jesus ela é impactante até hoje por mais que nós vivamos numa sociedade de cultura cristã a resposta de Jesus quando anunciada com clareza ela produz um impacto no espírito de quem ouve porque ele diz que o filé mignon da vida é a vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro e isso é absolutamente incrível sobretudo para nós acostumados a ouvir que o sucesso da vida tem a ver com o nosso próprio ganho com o nosso próprio conforto com o nosso próprio poder mas Jesus ele dirá mais ou menos o contrário ele dirá que o sentido da vida aquilo que fará de você um vivente feliz é a entrega é proporcionar é alavancar é permitir que o outro viva mais feliz do que viveria se você não estivesse é permitir que o outro sorria o sorriso que ele não sorriria se você não fosse é permitir que o outro sinta a alegria que ele não sentiria se ali você não estivesse e aí sim nós teremos vivido vida boa vida que valeu a pena vida com sentido e para encerrar eu deixo aqui uma frase de Chico Xavier que diz o seguinte que enquanto não trouxer Jesus no coração o homem não saberá o que fazer de si mesmo muito obrigado a todos uma ótima noite e muita paz tchau